E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo com duas notícias galera, uma parece ser muito boa e a outra é bem zoada, é mais ou menos né, é ruim para o consumidor, é ruim para algumas empresas, o que a Nintendo está cancelando algumas promoções específicas, abaixo de 2 dólares, por que abaixo de 2 dólares, por que ela está cancelando isso? Não estou entendendo nada, calma, eu vou te explicar um pouquinho mais para frente, segura aí, beleza? E a outra é que a Amazon começou a vender oficialmente jogos físicos da Nintendo galera, é via Nintendo do Brasil ou não, calma, vamos falar sobre isso também, beleza? Lembrando que a loja é que tem aquela parceria com a loja Big Boy Games, o maior acervo de mídia física galera, você encontra na loja Big Boy Games, super confiável, link na descrição, a loja com o Melo Shop é a primeira parceira atualizada no Brasil, revendeu os conteúdos da 8bitdo, eles tem Switch Lite, também tem um grande acervo de conteúdo do Nintendo, também confere o link na descrição, beleza galera? Vamos embora então para o assunto? Simbora, vou chegar aqui para o ladinho, vou jogar na tela para vocês, 1, 2, 3 e foi! Jogos da eShop, especificamente da eShop do Nintendo Switch, não podem mais ser vendidos por menos de 2 dólares, por menos de 1.99 dólares, a Nintendo está proibindo qualquer empresa de colocar qualquer jogo por menos de 1.99 dólares, tá? Logicamente, isso não conta para jogos gratuitos, porque o jogo gratuito é gratuito, então não tem desconto, né? E por que isso está acontecendo galera? Eu vou explicar para vocês, essa nova regra se dá pelo seguinte, tinham várias empresas, várias empresas indies de jogos pequenos, que estavam colocando promoção nos seus jogos a 1 centavo, a 5 centavos, a 10 centavos ou a 99 centavos. O tempo inteiro, qualquer leva de promoção, eles iam lá e play, colocavam isso. O que acontecia? A galera ficava sabendo dessa promoção, aí o jogo era muito comprado, principalmente jogos de 1 centavo, 5 centavos, já não sei alguns aqui para vocês, até, tá? E o que acontecia? Depois de vender durante uma semana esses jogos a esse preço muito, muito baixo, eles iam para o top jogos mais vendidos, né? Ou até mesmo para as indicações da Nintendo devido a grande venda daquele jogo. E aí ele sufocava vários outros jogos a serem indicados, ou ficando no top. E sempre aqueles jogos ficavam ali em cima, e isso quebrava o algoritmo de indicação de jogos da eShop. Algumas empresas reclamaram com a Nintendo sobre isso, tá? E aí a atitude que a Nintendo tomou referente a esse problema foi esse. Não pode mais ter jogos, promoções de jogos com preço abaixo de 1.99 dólares. A Nintendo proibiu. E aí com isso as empresas não conseguem mais explorar essa, esse falha entre aspas, do, da Nintendo eShop, tá? Isso é bom por um lado, porque aí realmente a eShop não fica mais aquela zona que é de jogos, assim, tipo, bem zoados, jogos bem ruizinhos mesmo, que na minha concepção não viria nem estar na eShop, então diz que tem um controle de qualidade melhor aí do que vai colocar na sua eShop. Mas em contrapartida você meio que proíbe as empresas de botarem o jogo o preço que ela quiser, e até a gente como consumidor comprar um jogo mais barato. Eu não sei se isso é a melhor forma, porque aí o que acontece? A empresa que botava o jogo por 10 centavos, ela botava por 1.99. Talvez esse preço, 2 dólares, não seja tão atrativo como 10 centavos, e aquele jogo que seja muito, muito, muito ruim, não seja comprado por 2 dólares, né? Eu concordo, mas eu não sei se essa foi a melhor adoção de estratégia pela Nintendo, cara, porque... Eu não sei, cara, eu não sei, sinceramente... É realmente uma situação muito difícil, e que a Nintendo tá tendo aqui referente a esse problema, mas... A atitude, a postura adotada por ela foi essa, tá? E vamos ver o que vai aguardar, né? Tipo, o exploit, né? A falha do algoritmo que tava sendo explorada pelos desenvolvedores colocando jogos de 10 centavos, deu problema, gerou rebuliço lá. A galera reclamou, muitas empresas reclamaram com a Nintendo, e a Nintendo tomou essa posição. Agora vamos ver se as empresas que faziam os descontos, ou outras empresas, vão acabar reclamando com a Nintendo também por ter essa trava, né? Eu não sei, cara, sinceramente eu não sei. Eu só sei que é bom por um lado, como eu falei, que não fica aquele lixão todo lá no top, e ruim pelo outro, porque agora uma empresa séria que quisesse fazer uma promoção de um jogo por 99 centavos, por exemplo, não vai poder mais, né? Tinha alguns jogos brasileiros, né? Como os jogos que eu já mostrei aqui, como o Dininho e outros jogos, que de vez em quando botava o jogo a 1 dólar. Não sei como é que vai ser agora, tá? Então, galera, é isso aí. Mais novidades eu trago pra vocês. Bora pra próxima notícia, que é a seguinte. A Amazon, galera, a Amazon, a Amazon.com, aquela que eu indico pra vocês aqui, né? Amazon.com.br, a Amazon Brasileira, que por sinal, há pouco tempo, anunciou... Anunciou, não. Começou a vender na surdina, eu anunciei aqui pra vocês, Pro Controller e Joy-Con, tá? Eu vou deixar o link do Pro Controller e do Joy-Con na descrição, caso você queira comprar. Compre pelo meu link, por favor, que você ajuda a partir do canal. O Pro Controller, no momento, está esgotado. Vocês compraram pra caramba, não sei se foi todo mundo que comprou daqui que esgotou, mas foram mais, acho que foram uns 30 Pro Controles vendidos pelo meu link. Eu agradeço demais, muito obrigado, tá? A gente esgotou o Pro Controller na Amazon Brasileira. Tem Joy-Con também, vou deixar o link na descrição. E agora, galera, tem alguns jogos físicos, vindo, sendo vendidos e entregues pela Amazon. Tá? Ó, esse Animal Crossing aqui, por exemplo, tá vendo? Animal Crossing New Horizons, por... é, pra Nintendo Switch, aqui tá aqui, ó, por Nintendo, ok? E quando você entra nele, tá aqui, ó, enviado e vendido por Amazon.com.br. Aí eu fiz um filtro aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui do ladinho, ó. Eu fiz um filtro, só jogos da Nintendo, ou seja, só que a Nintendo é a publicadora, tá? E vendidos pela Amazon. Aí tem essa lista toda aqui, ó. Animal Crossing, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Pokémon. Enfim, tem uma lista aqui, até de jogos que não são publicados pela Nintendo. Esse X-Con, sinceramente, eu não sei se é publicado pela Nintendo, mas tá aqui, ó. Esse Project High Rise, Dragon Ball Builder Air, Borderlands, Soccer Tech, enfim. Tem alguns jogos aqui e acaba com o Monkey Ball. Não é o Monkey Ball? Ih, rapaz. Ih, rapaz. É, Monkey Ball, tá? E eles estão com um preço, comparado com algumas outras lojas, até um pouco bacana, dependendo do jogo. O Animal Crossing tá com promoçãozinha aí abaixo de 400 reais. O Mario Odyssey também. É um preço muito caro, muito acima da loja Nintendo brasileira, né? Que o Animal Crossing, por exemplo, na loja Nintendo brasileira, ele tá por 250. E o Mario Odyssey tá por 300, eu acho. Não, o Mario Odyssey tá por 250 ainda também. Mas na realidade, na mídia física, por causa do dólar, essas coisas assim, ele tá compatível com outros sites, tá? Mas o que me chamou a atenção é porque tá por Nintendo, ou seja, foi cadastrado pela Nintendo aqui, e está sendo vendido e entregue pela Amazon. Enviado e vendido por Amazon. O Mario 3D All Stars, enviado e vendido por Amazon. Só que o 3D All Stars, ele tá com estoque só a partir de 19 de fevereiro. Pelo que eu entendi, ainda não foi importada essa leva de jogo. Olha só, eu não tenho nenhuma posição ainda referente a isso da Nintendo do Brasil, tá? Eu vou mandar um e-mail pra eles perguntando sobre isso, pra saber se é realmente oficial, se a Nintendo tá querendo trazer, ou se é a própria Amazon importando por conta própria, tá? Eu vou perguntar. Não tem essa resposta, assim que eu tiver essa resposta, eu trago pra vocês. Mas é bom saber, galera. Eu vou deixar o link da Amazon, a lista de todos os jogos da Nintendo, vendido e entregue pela Amazon, aqui na descrição também. Se você se interessou por algum jogo desse aqui, quer comprar pela Amazon, dá pra parcelar direitinho, bonitinho, né? Então o link vai estar na descrição, beleza? Então utilize o link da descrição no comentário fixado, que você ajuda o canal pra caramba. Se você quiser comprar qualquer coisa, sem ser Pro Controller, Joy-Con, Switch, jogo do Switch, se lá quer comprar o seu, sei lá, o seu robozinho de aspirapó, sei lá, o seu porta-copo, o que for, clica no link da Amazon, compra lá, que você ajuda o canal. Beleza, galera? Então é isso que eu tinha pra trazer, pessoal. Essas informações aqui sobre a Nintendo cortando promoções na eShop, e jogos de mídia física sendo vendidos oficialmente pela Amazon. É da Nintendo do Brasil ou não é? Não sei. Eu vou corretar essa informação e trago pra vocês, beleza? Dá aquele like, mandeira, se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, arroba canal de gameplay no Twitter e no Instagram. Tranquilo? Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!